Os crimes de verão. Dia de sol e praia. Não atrai só turista. A hora de descanso dos outros, aliás, é o ganha-pão de muito assaltante nas areias mais movimentadas do Brasil. Delegacias lotadas. Todas essas pessoas que estão aqui tiveram a casa roubada. Casas reviradas. Aqui uma TV de plasma, os bandidos levaram. Banhistas assustados. A hora que retornamos, a bolsa já não estava mais em cima da mesa. Quem são e como agem esses bandidos? Num depoimento exclusivo, dois deles revelam como escolhem as vítimas. Quando a gente pega um pole que tá com a boa, moscando, caindo na areia, já era. A gente leva tudão, entendeu? A mulher me seca do monte de balote, de um monte de dinheiro, um cordãozão, e deixa na carteira, na bolsa, e vai lá pra dentro da água. O meu amigo, você pode dar de chão pra ela. Vai, 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 vai. Litoral de São Paulo, temporada de verão. O turista se prepara para viver as férias de sonho, mas muitas vezes se vê num pesadelo. Enfim, o merecido descanso na praia. Quando chega aqui, nesta época do ano, o turista só quer saber de aproveitar o verão e esquecer a rotina. O problema é que ladrão não tira férias. Todos os tipos de crime aumentam expressivamente nesta época do ano. Mesmo com a vigilância permanente de câmeras de segurança. Este rapaz de camiseta vermelha corre na calçada. Ele roubou o celular de um turista minutos atrás e está fugindo da polícia. Não sabe que já foi identificado pela câmera de monitoramento. É o tipo de criminoso que os policiais chamam de rato de praia. O rapaz sobe na bicicleta e pedala com força. Cruza a avenida Beira Mar. E chega ao território que conhece na palma da mão, a praia. Na areia, parece estar em casa. Só que na cidade, existem mais de cem câmeras de vigilância na orla. E a polícia fecha o cerco. Uma viatura se aproxima. Ainda assim, a fuga continua. Por alguns momentos, a câmera perde o rato de praia de vista. Até que um policial corre e o monitoramento encontra de novo o criminoso. Cercado, ele pula o muro e invade um condomínio. É a última chance de escapar. Minutos depois, o rapaz volta à cena. Agora, algemado. A Baixada Santista, no litoral paulista, tem mais de cem quilômetros de praias. Aqui, vivem quase dois milhões de habitantes. Mas, no verão, a população triplica. E atrás dos turistas, vem os ladrões. O cara pegou e falou que se eu não desse meu aparelho pra ele, ia dar um tiro nos meus amigos. Fiquei umas duas horas e fui até o carro pra ver que você tava tudo certo. Quando chega lá, o veículo já não se encontrava. Com o aumento da população, o número de crimes dispara. Em janeiro de 2015, foram registrados 4.711 roubos e furtos, segundo a Secretaria de Segurança Pública. 50% mais do que a média durante o ano. Mas quem são os bandidos que apavoram os turistas nesta época? Como agem os chamados ratos de praia no meio de tanta gente? Depois de meses de negociação, conseguimos marcar um encontro com dois deles. Quando tá num dia bom, pega dois mil, pega mil. Quando pega um p*** mole que tá com a boa, moscando, caindo na areia, já era. Eles não querem mostrar o rosto, mas são tão ousados que até revelam os apelidos. Maguila e Neguinho. Quando eles vacilam, deixam as coisas, tá discutindo com a cunhada, o que que nós vai fazer? Nós vai pegar e vai pegar mesmo. A minha me cerca do monto de balanços, do monto de dinheiro, do f*** um aparelho, do cordãozão, que deixa na carteira, na bolsa e vai lá pra dentro da água. A minha me cerca do monto de balanços, de um monte de dinheiro, do f*** um aparelho, do cordãozão, que deixa na carteira da bolsa e vai lá pra dentro da água. Aí, entendeu? Não, não, meu amigo, você pode dar o chão pra ela. Vai, 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 vai. Os assaltantes têm gírias para identificar o turista desatento. Primeira coisa, mosca de boi, mosca de padaria, não tá gostando, não quer nada com nada, dá tudo pra nós. O que nós quer, entendeu? Segundo eles, nem a polícia assusta mais. Já foi preso por conta disso? Já. Quantas vezes? Umas 20. 20 vezes? 20 vezes. O que que rola? No mesmo dia, só leva um couro, só um smurro. Aqui, meus dois dedos tá quebrado, ó. Isso daí foi de agora? Foi, que eu saí na mão com as duas polícias. Já roubou com mão armada também? Já. Na praia também? Na praia também, aqui que é bom. Outro modo de agir dos bandidos é furtar. Levar na mão leve, dinheiro e objetos do banhista. A certeza da impunidade é tanta que eles até dão conselhos ao turista. Gente, se vocês não querem ser roubado, não deixe as coisas sozinhos na areia. Não entra pra água, porque até você sair da água, você perdeu. Perdeu, mané. Perdeu, na moral. Vai perder, pô. Quanto mais cheia a praia, mais os ladrões ficam à vontade para entrar em ação. Aí, ainda mais aqueles lindinhos que chegam e sentam, ficam beijando na boca de um do outro e deixam a carteira moscando. Esses daí sentam no chão, deita, fica quietinho, dá tudão pra nós logo. Porque eles é trouxa. Não sabem escutar uma voz grossa gritando na orelha. Deita no chão. Como que eles ficam? Em pânico. Em pânico. Esta mulher veio de Maiô até a delegacia para recuperar a bolsa. O assaltante, um menor de idade. Nós saímos do guarda-sol para pegar um açaí. Em questão, assim, de dois, três minutos. Na hora que nós retornamos, a bolsa já não estava mais em cima da mesa. O conselho da polícia é o mesmo dos bandidos. Fique atento, mesmo na hora do descanso. Teoricamente, não se justifica a presença para tomar sol. De um relógio, de um relógio caro, de um celular de última geração, nós recomendamos que ele evite a exposição desses tipos de bens e pertences aí, que só vão dar atenção à intencionadas. Mas será mesmo que o turista é desligado quando está na praia? Essa é a praia da Enseada, no Guarujá. É a que mais tem ocorrências de romos e furtos na cidade. Será que quando está aqui na areia, aproveitando a praia, o turista consegue relaxar ou fica preocupado com a violência? Por aqui, muita gente poderia se tornar alvo dos ratos de praia. Passei, peguei, estava dormindo. O que tem aqui de valor? Duas carteiras? Também. Ia acabar com o teu feriado, não ia? Ia. Olha só, celular, carteira. Dinheiro. Dinheiro, cartão de crédito. Cartão de crédito. Se eu fosse ladrão, eu tinha acabado a praia. Ia dar um desânimo da gente. A gente preocupa mais em olhar as crianças do que os objetos. Senhora, bom dia. Bom dia. É da senhora, não é? É, onde está? Eu estava aqui, nunca está segura. Eu estou reconhecendo, estou aqui do meu lado. Mas o ladrão quer uma vítima dormindo, né? Mal cochilei. Mas, para muita gente, a pior surpresa não acontece na areia, mas sim na hora de voltar para casa. Roubo de Casas. Imagine chegar ao portão e encontrar tudo arrombado. Tiraram o celular, levaram televisão, não acreditar. Eu quero que a gente arromba. Se não quer vir na parede, não dá mais. Olha só como fica a porta da delegacia durante o verão. Todas essas pessoas que estão aqui tiveram a casa roubada nesta tarde. Pegaram no portão. Pegaram no portão, não. Pegaram no portão. Vocês estavam onde na hora? Vocês estavam na praia na hora. Levaram roupa da minha cunhada, da minha mulher. Documentos. Minha bolsa de honra com todos os documentos. O celular corporativo da empresa. Roupa. Tudo. Fiquei com a roupa do corpo. Nossa equipe acaba de receber a informação de mais um assalto. Escureceu agora. Nós estamos procurando o endereço de uma casa que foi invadida há poucos minutos. Os turistas estavam na praia e quando voltaram encontraram a casa arrombada. Quanto tempo vocês ficaram na praia, dona Vera? Ah, duas horas. Ah, em duas horas foi tudo. Olha só a porta aqui que fizeram com o batente, olha. Olha o quarto aqui, foi todo... Um pouco, né? Aqui uma TV de plasma. Os bandidos levaram. Ficou só o... O suporte. Os criminosos assaltaram até a geladeira. Tinha bife lá, nós tudo sempre fazemos um churrasco amanhã, infelizmente, vou ter que entrar no cartão de crédito, comprar amanhã, pra poder realizar o meu churrasco com meus netos. É difícil você sair da sua casa, vir se divertir, e esses ladrões virem e levar tudo. Quanto vocês calculam que foi o prejuízo que vocês tiveram aqui? Ah, somando tudo, vai dar uns cinco pau. Com cinco mil reais de prejuízo. Cinco mil reais. Acabaram as férias. Acabaram as férias. De Praia Grande para Camburi, no litoral norte. No litoral norte de São Paulo estão algumas das praias mais badaladas do Brasil. Mas nem aqui, hospedados em pousadas e hotéis de luxo, os turistas estão livres dos ladrões. Assalto a pousada. A câmera registra o momento da invasão à pousada. Quatro assaltantes armados. Eles obrigam todo mundo a deitar no chão. Este homem se levanta para conversar e um dos ladrões se irrita e dispara a arma. O tiro passa a poucos centímetros da cabeça dele. Os bandidos fogem. A polícia usou as imagens e conseguiu prender dois dos criminosos. O rapaz que atirou tem 16 anos e já tinha passado seis meses na Fundação Casa por assalto. O uso de câmeras que ajudou a polícia no assalto à pousada também auxilia no combate a outro crime. Frequente nas praias nesta época do ano. Roubo de Carros Em Santos, a central de monitoramento fica na sede da prefeitura. Só na orla são 126 câmeras. Os guardas aqui conseguem enxergar praticamente tudo o que acontece nos sete quilômetros de praia. Só em janeiro de 2015 foram roubados 738 veículos na Baixada Santista. Quase 20% mais do que a média mensal. Ei, fechou, copo. Fechou. Vai abordar, vai abordar. Atento, o guarda fecha o zoom na placa deste carro e descobre um veículo roubado minutos antes. O ladrão ao volante está armado. As viaturas são avisadas e iniciam uma perseguição. O criminoso escolhe um caminho justamente onde há uma viatura em patrulha. Os policiais se preparam para surpreender o ladrão. Ele faz a curva e dá de cara com os PMs. Sem reação, se entrega com as mãos para cima. É o fim da linha. O dono do carro é este homem. Ele e o filho estavam saindo de casa quando foram surpreendidos. E eu sei isso.